E aí galera, dando sequência aí ao nosso módulo de defesa pessoal para agressões desarmadas, agora nós vamos trabalhar algumas técnicas com relação a agarramento. Vamos trabalhar o agarramento de frente, por cima e por baixo dos braços, vamos trabalhar o agarramento pelas costas, por cima e por baixo dos braços, e vamos trabalhar o doble nelson. Bom, a primeira técnica seria o seguinte, o agressor vai chegar e te agarrar por cima dos braços para te dominar. Nessa posição, o que vai acontecer? Você não tem como trocar força com ele, consequentemente você vai ter que usar mecânica de corporal, mecânica de quadril, para você se afastar do agressor. O que você vai fazer? As duas mãos estão soltas, você vai apoiar as mãos na altura da cristeria, e eu puxei a mão, não tem força, agora eu vou esticar o meu corpo para trás, eu vou afastar o meu quadril, o que eu afastei, eu abri o espaço para o ataque. O ataque vai vir com esse mesmo joelho que afastou. O joelho bateu, abriu o espaço, a mesma perna passou, entrou em lancho, dominei, um, dois, três, afastei. Então, de uma maneira mais rápida, ele chegou, acabou, travou, coloquei a mão no quadril, eu afastei, pof, e joelhado. Aqui é o Sotogari, um, dois, três, terminei. A segunda técnica, quando ele agarra por baixo dos braços, é a técnica mais simples. Você vai pegar os seus polegares, ou o que você quer, que o dedo você quiser pegar, eu prefiro os polegares, e vai atacar nos olhos. Você vai afundar na órbita, poder torcer a cabeça e jogar no chão. Se for tentativa de se afastar somente, da hora que ele chegou, atacou os olhos, liberou o ataque. Então, o primeiro ataque, por cima dos braços, travei a crescidinha, afastei, entrei a joelhada, passei o gancho, derrubei. Por cima ou por baixo dos braços, dois polegares nos olhos, afastei, empurrei. Então, por cima dos braços, de frente, seria isso aí. Pelas costas, você vai trabalhar. Se a gente trabalhar por aqui, a gente fala que é gravado. Quando a gente fala em agarramento, é quando aprisiona os braços. Nessa situação aqui, eu posso me complicar. Eu não vou conseguir jogar ele por cima dos ombros, e não vou conseguir me afastar dele também. Eu posso dar uma cabeçada, posso bater no genital, mas o que eu recomendo é o seguinte, eu simplesmente saio o quadril e bato. No que eu bato, ele vai soltar a pegada. No que ele solta a pegada? Eu subo a tuvelada no queixo. Basicamente seria isso. Segurou firme, afastei, puf, bate isso. Voltou, puf, entrou. Essa seria uma técnica simples e eficiente também para a situação de agarramento pelas costas, por cima dos braços. Se o agarramento for pelas costas e por baixo dos braços, é mais tranquilo. Existem várias possibilidades. Você pode bater, soltar, abrir espaço, agarrar a perna, que é uma técnica mais complexa, ou uma técnica mais simples, que eu recomendaria seria isso aqui. Você vai utilizar os dedos em croquinho e vai bater na mão para soltar. É pá, 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 soltou, o tuvelada entrou de um lado e voltou do outro. Basicamente, segurou, puf, 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 soltou, puf, puf, puf. Já era. Tá? Essas seriam as agressões de agarramento de frente e de costas, por cima e por baixo dos braços. A última técnica seria o doble Nelson, que é uma técnica de domínio que costuma complicar as pessoas. Essa técnica, o que complica mais é quando ele abaixa a sua cabeça. Se ele abaixar, o que você vai fazer? Você vai levar as mãos de frente à testa, forçando a testa para cima para recuperar a sua posição. Recuperou a posição da coluna, você escolhe um dedo, tá? Um dedo qualquer, abriu, torceu, está solto, defendeu a posição. Beleza? Segurou, botou para baixo, a mão dele na testa, subiu, escolheu um dedo qualquer, ó, qualquer um mesmo. Torci, leveu o agressor para o chão. Beleza? Então, voltando, primeira técnica, por cima dos braços, segurou, afastei a crista ilíaca, afastei o joelho para trás, entrei a joelhada, apliquei a queda, por baixo dos dois braços, os dois polegares, nas órbitas oculares, empurrei. Pelas costas, por cima dos dois braços, eu vou afastar para a lateral, eu vou bater, vou agarrar, na hora que ele soltar, o tovelo vai entrar no queixo. Por baixo dos dois braços, mão em croque, lembrando o detalhe do dedo, um, dois, três, até soltar, soltou o tovelo para um lado, o tovelo para o outro. E o Douglas Nelson, ele segurou, abaixou ou não, se abaixar, eu vou levantar a minha cabeça, vou escolher o dedo, vou torcer, 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 até levar o camarada no chão. Essas seriam as técnicas dessa semana, espero que o pessoal continue curtindo aí, dando apoio para a gente, se o pessoal quiser postar alguma dúvida também, fique à vontade, até a próxima, valeu galera!